Sabe porquê? Porque eu tenho curiosidade em saber quando e como é que tu decidiste ir para Berlim. Uma cidade que eu adoraria conhecer e eu não conheço. Berlim, Alemanha, pronto. Não sei se estivesse já em várias cidades da Alemanha ou se foi só Berlim. 15 anos disseste à tua mamãe, mamãe eu quero bateria e coisa e tal. Foi a partir daí que pensaste em emigrar para enriquecer o teu currículo musical e estudar lá fora ou ainda houve aí uns aninhos antes? Não, ainda fiz a escola profissional toda. Depois fui ainda para a universidade. Depois não acabei o curso na universidade. Falta-me um ano. Pronto, e depois continuo. Pronto, fiz as bandas. Pronto, tive a composição e bandas e tocar e concertos. E a ida para Berlim aconteceu quando em 2017 nós fomos convidados para ir tocar com os Slow Is Possible. Tivemos tocar um festival de jazz a Berlim. Ok. E eu e o André, que era o vilão solista, que tocou connosco muitos anos e que, pronto, eu e o Pedro e o André tocámos muitos anos juntos, já andávamos a falar, eu e o André já andávamos a falar um pouco nisto, que era, epá, nós, pronto, devíamos sair aqui da beira interior, ok? Andávamos a pensar, epá, talvez o Porto, talvez fosse interessante, epá, mas talvez, pá, quem vai para o Porto vai para o estrangeiro ou vai para outra cidade, ok? Andávamos já a falar nisto há algum tempo. De repente, vamos fazer este concerto a Berlim, em 2017. E o concerto, nós chegámos numa quinta-feira, o concerto foi na sexta-feira, depois eu tive um outro concerto no sábado e tínhamos uma semana para ficar em Berlim. Portanto, não regressámos logo, ficámos uma semana e pronto, e depois só voltámos, uma semana depois. E tivemos essa conversa quando vínhamos, de regresso, os dois, que é tipo, ponte, ponte, pá, o ano, estamos a viver em Berlim. E assim fizemos, é. Ou seja, tens uma casa. Tens uma casa, não, tens... Sim. Tens lá um, alugada, para que, quando isto acabar, não é? Acho que era que isto acabar o mais para se possível. Continuarem a vossa vidinha, não é? O Pedrinho aí na covilhã, e tu na covilhã, e estrangeiro, e o Pedro também, provavelmente, também vai, também vai, se eu preciso, a Berlim, partidão é isso, e eu também vou, é isso, mas agora a partida será muito diferente, agora as minhas ingressões para Berlim serão, imagina, vou lá, ok, vou um mês, mas depois regresso três meses, estás a ver, porque agora não só tenho vontade de estar cá em Portugal, tenho vontade de estar com o Pedra, encontrei o amor, encontrei na pandemia, a sério? Exatamente, o amor aconteceu, aconteceu, conta-me tudo, quem é, quem é? É a minha aninha, a minha aninha, portanto, roubou o meu coração, really? Exatamente, portanto, mais um motivo, como é óbvio, tenho uma sobrinha, que fez agora dois aninhos, e assim, portanto, há vários motivos para estar cá em Portugal, e para além de tudo, que interessa-me estar cá em Portugal, embora tenho, felizmente, tenho bandas em Berlim também, tenho projetos em Berlim, e interessa-me também continuar a ir a Berlim, mas agora a ideia de mudar com, mudar, tipo, definitivamente para Berlim, não sei o quê, agora, agora, depois deste ano que agora se tem passado, não, as coisas mudaram um bocadinho, pronto, mudaram um pouco, mas pronto, é isso, é isso. Legenda Adriana Zanotto